Música Senhor, senhores, fã na quadrada, tô aqui na Anitta Shoes do Pátio Central Shopping Pra garantir aquele calçado para o dia dos namorados E é claro, tem tanto pra ela quanto pra ele, viu? O Tom, que é o gerente da loja, tá aqui comigo O Tom, seguinte, seja bem-vindo, põe na quadrada Presente tá aqui na Anitta Shoes do Pátio Central Shopping, não é isso? Com certeza, ó A gente tá com muitos produtos com preço bem abaixo do normal Olha aqui, essa papete, ela tá saindo só por R$ 99,99 É assim, é o presente especial Com certeza a namorada vai gostar muito Rodrigão, tem bota a partir de R$ 199 Pera lá, essa bota aqui a partir de quanto? R$ 199 Caraca! E gente, tem mais, tá? Achou que acabou? Nananina não A gente trabalha também com as melhores marcas da cidade Bota Luz da Lua, a gente tem uma variedade de botas com outras marcas também É o presente especial Compra a bota, leva uma bolsa É aquela venda assim que a namorada não vai esquecer Gente, e você tá achando, né? Que só a namorada vai receber presente? Nananina não, aqui na Anitta Shoes do Pátio Central Shopping também tem presente pro mozão, não é isso? Aí ó, pro namorado, sapatênis, R$ 129,99 Não, como é que é? R$ 129,99, sapatênis em couro Pessoal, então ó, dá pra parcelar também daqui a pouquinho Além do sapatênis tem o mocassim Mocassim em couro, R$ 199,90 Democrata, uma das melhores marcas Assim, é coisa de primeira mesmo, com os melhores preços Gente, aqui ó, o que o Tom trouxe são apenas algumas das ofertas Das centenas de milhares de oportunidades Que você vai encontrar aqui na Anitta Shoes do Pátio Central Shopping Outra coisa, quem tem um cartão da Estilo Acard faz como em parcelamento? Olha, o parcelamento ainda é o melhor Dez vezes fixas no cartão Estilo Acard Nas outras bandeiras a gente consegue até cinco sem juros Mas assim, pode vir na loja Que a gente aprova um cartão pra vocês na hora Já sai com o presente do dia dos namorados É coisa especial mesmo Gente, coisa especial E você não vai ficar aí, ó Sem ficar querendo, né Agradar aí o que pensar em dar Para o dia dos namorados Aqui na Anitta Shoes, obrigado viu Tom Pela oportunidade, pelos preços Aqui na Anitta Shoes você vai encontrar tudo isso e muito mais E ó, vou ver o seguinte Eu sou cliente da Anitta Shoes há anos Pessoal, eu tenho meu Estilo Acard E eu vou fazer minha compra agora Agora, pra quem vai o presente Vai ser um mistério, tá bom? Mas o importante é que eu vou parcelar e garantir E lembrando, você comprando aqui, ó Na Anitta Shoes, do Pato Central Shopping A cada 250 reais em compras Troque por um cupom pra concorrer a um iPhone 15 E vale compras toda semana Pato Central Shopping, o Shopping do Centro Boa na quadrada É claro que o presente do dia dos namorados Tá aqui no Pato Central Shopping O Shopping do Centro, na lupa O pessoal, bem na porta de entrada No primeiro piso E olha, o que não falta É aquela promoção e aquele presente Pro seu namorado ou pra sua namorada O Emerson tá aqui Emerson, tem presente pro dia dos namorados? Sim, né? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo Temos, sim, presente ideal pro dia dos namorados Temos cueca de algodão Com elastano a partir de R$ 37,99 Várias cores, tá? Temos a de microfibra por R$ 42,99 Todas as cores e a grade completa E um presente mais sofisticado É fio texturizado a ar por R$ 54,99 O melhor preço da cidade é aqui no Pato Central Pessoal, e agora, olha Pra você que tá me assistindo É na Lupo do Pato Central Shopping Por que usar Lupo? Porque é a melhor qualidade E o melhor preço aqui no Pato Central é a da Lupo Gente, é isso mesmo, tá? Além aí das cuecas A Jéssica tá aqui comigo Tem presente pra sua namorada, não é isso? Tenho, sim Olha, tenho sutiã, tá? A partir de R$ 45,99 Esses daqui Tem calcinhas também de microfibra Fio dental De R$ 41,99 Elas são a partir desse valor Tenho também sutiã com bojo Bojo de removível também É bem confortável Tá? A partir de R$ 95,00 Tá? E essas daqui já são mais larguinhas Pra as mulheres que gostam De uma calcinha mais larga Ela é a partir de R$ 45,99 São um produto com bastante conforto Né? Que é o que a gente procura Gente, conforto, durabilidade E eu tenho certeza que uma mulher Vai gostar de um presente como esse Do Dia dos Amorados Com certeza, né? Ainda mais da Lupo E é claro, pessoal Comprou R$ 250,00 Troca por um cupom Tá concorrendo ao iPhone 15 Aqui no Pato Central Shopping E toda semana também Tem várias compras espetaculares Eu tô aqui, ó Na Lupo do Pato Central Shopping Corre e aproveita Pato Central Shopping O Shopping do Centro E aí E aí E aí